Se você quer um conteúdo completo de Química para o Enem, se inscreva na minha plataforma, rapaze. O link está aqui na descrição do vídeo. Um beijo no seu coração e agora vamos para a aula. É nóis, rapaze. Fala, minha rapaziada linda, maravilhosa, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gabriel Cabral e chegamos numa aulinha maravilhosa sobre nomenclatura de bases. Você vai finalmente aprender a como dar nome a bases. Uhul! Mas olha só, galera, antes da gente começar a aula, eu quero sempre pedir que vocês compartilhem esse vídeo no grupo da turma de vocês para ajudar todo mundo. Clica logo, galera, no botão do gostei, do curtir, do like. Porque, galera, dessa forma o YouTube entende que você curte o meu conteúdo. Então ele sempre vai te notificar, sempre vai estar mostrando todo o conteúdo que eu trago aqui no site para vocês, beleza? E se você é novo por aqui, galera, se inscreva no canal. Estamos aí próximos de chegar aos 100 mil inscritos. Doideira! Então vamos lá, galera, sem mais delongas, vamos começar em nomenclatura de bases. Galera, e o que eu preciso que vocês saibam para vocês jogarem em nomenclatura de bases? Tá ligado que toda a base tem esse formato aqui, né? Um cátium, ou seja, um cara que é positivo, uma espécie positiva, ligada à hidroxila, que é o OH. E para quem não sabe, galera, a hidroxila, ela sempre tem carga menos 1. Beleza pura, galera? Tranquilo? E aí, galera, o que você precisa maldar para você jogar demais em nomenclatura de base? Saber, galera, que eu tenho dois tipos de cátiums, é só isso. Sério, Cabral? E é, esqueci em inglês. Você tem cátiums, galera, com NOX fixo, com uma carga fixa que não muda nunca. Mas você tem NOX, você tem cátiums que podem ter NOX variáveis, diferentes, cargas diferentes, dependendo da situação, beleza? E aí, o que você não pode esquecer, galera? Galera, ó, esses caras aqui são os caras que têm NOX fixo, beleza? Ó, família 1A, 2A, alumínio, zinco, cadmio, prata e amonio. Galera, geral da família 1A é sempre mais 1, geral da família 2A sempre mais 2 e o alumínio sempre mais 3. Esses três eu preciso que você guarde muito. Qual é que, Cabral? Mas como é que eu faço para decorar isso aí, mané? Galera, eu chamo isso aqui da regra do doguinho. Regra do doguinho. Como é que o cachorro late? Como é que ele fala para a gente? Ele fala assim, né, ó, au, 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 não é real, galera? Então, ó, alcalinos, alcalinos, terrosos e alumínio, 1, 2 e 3. Não esqueça jamais disso, tá? Zinco sempre mais 2, cadmio sempre mais 2, prata sempre mais 1 e amônio sempre mais 1, beleza? Agora, qualquer outro cátion que não esteja nessa listagem aqui terá nox variável. E aí os principais que eu quero muito que você guarde são esses daqui, galera, ó. Ferro, cobalto e níquel pode ser 2 e 3. Cobre com mercúrio pode ser 1 e 2. O ouro pode ser 1 e 3. O estanho e um chumbo, 2 e 4, beleza? Ai, caraca, vai ser coisa pra, caraca, pra decorar. Para de bobeira! Rapizinho! Tá ligado que eu tenho uma musiquinha pra você decorar isso aqui, não tá ligado? Tá ligado, né? Ó, olha no meu funkzinho, ó, ó. Ferro, cobalto e níquel podem ser mais 2 e 3. O cobre com mercúrio, 1 e 2, é com vocês. O ouro muito lindo pode ser mais 1 e 3. O estanho com um chumbo, 2 e 4, é com vocês. Ferro, cobalto e níquel podem ser mais 2 e 3. O cobre com mercúrio, 1 e 2, é com vocês. O ouro muito lindo pode ser mais 1 e 3. O estanho com um chumbo, 2 e 4, é com vocês. Mas peraí, cabral, peraí. Um funk sem batidão não é funk, né? Então faz o seguinte, faz o seguinte. Cabralzinho, MC, cabral, vem aqui ajudar nós, vem, vem. O ferro, cobalto e níquel podem ser mais 2 e 3. O cobre com mercúrio, 1 e 2, é com vocês. O ouro muito lindo pode ser mais 1 e 3. O estanho com um chumbo, 2 e 4, é com vocês. O ferro, cobalto e níquel podem ser mais 2 e 3. O cobre com mercúrio, 1 e 2, é com vocês. O ouro muito lindo pode ser mais 1 e 3. O estanho com um chumbo, 2 e 4, é com vocês. Já não aguento mais ver tu errar nomenclatura. Mas com o cabralzinho tu joga na nomenclatura. Viu aí, galera? Então agora você sabe os cátions que tem nox fixos e os cátions que tem nox variável. E aí, tendo isso em mente, galera, você vai seguir esse modelo aqui. Só isso. Vai escrever hidróxido, que representa a hidroxila. Tá vendo, galera? Seguido da preposição de e depois vai dar o nome do cátion. Se o cátion tem nox fixo, você vai dar o nome dele normalmente sem mencionar o nox. Não há necessidade. Agora, se o cara tiver nox variável, você precisa mencionar o nox dele de duas formas, Moises. Ou você vai usar o algarismo romano para indicar o nox do cátion. Ou você vai utilizar as terminações ico e oso. Lembrando que ico é para o maior nox e oso para o menor. Por quê, Cabral? Porque quanto maior o meu nox, mais heróico eu sou. E quando o meu nox é baixo, eu sou o medroso. Beleza? Lembrando também, galera, que quando você utiliza essas terminações, você não coloca a preposição de... Mas eu vou te mostrar isso, beleza? Qual é, Cabral? Me dá um exemplo. Vem, claro, vem. Vamos lá, galera. M, A, O, H. Galera, sódio é da família 1A. Pode olhar na tabela periódica aí. Então o nox dele é fixo, Cabral. É. Então como é que fica o nome desse cara? Simplesmente assim, ó. Hidróxido. Só isso. Hidróxido de sódio. Precisa falar que o nox dele é mais um, Cabral? No, que é não em inglês. Cabral, C, A, O, H, 2. O cálcio é da família 2A, galera. Então o nox dele também é fixo. Precisa mencionar o nox dele? Não, não, não. Joga. Então o nome desse cara fica hidróxido de cálcio. Aí tu fala assim, Qual é, Cabral? Eu tô entendendo. Hum, joga. É isso, galera. A, L, O, H, 3. A, alumínio tem nox fixo também, Cabral. Não precisa mencionar o nox desse cara, né? Não precisa. Então dá o nome normalmente, ó. Hidróxido de, A, L, é alumínio. Acabou, galera. Acabou. Vai ser feliz. Vai ser feliz. Agora, Z, M, agora... Cabral, o zinco também tem nox fixo, Cabral. Então tá, acabou. Acabou. Hidróxido de zinco. Acabou, galera. Vai ser feliz, galera. Para, para, para. Cabral, NH4, L, H. NH4 é chamado de amônio. Cuidado para não confundir com amônia. Amônia é NH3. Amônio é NH4+. Beleza? Então o nome desse cara é hidróxido de amônio. Só isso, Cabral? Só. Só isso. Precisa colocar o nox, Cabral? Não, porque o nox é fixo. Vai dar o nome normalmente sem nox, sem número no nome. Já é? Vai lá, galerinha. Dá aquele print maravilhoso. Printou. Aí você fala assim, Cué, Cabral, me dá mais exemplinho aí com nox variável. Claro, vem que vem. Fala, minha rapaziada. Vamos agora trabalhar exemplinhos com cátions que terão nox variável. Se você observar, galera, ferro e estanho, eles não fazem parte dessa nossa listagem aqui, ó. Tá vendo? Então eu já sei, Cabral, que eles terão nox variável. Cué, Cabral, mas como é que eu faço para saber o nox dele? Guarde essa minha maldade, você não erra nunca mais. Galera, o nox do cátion na base sempre vai ser o número de droxilas a qual ele está ligado. Sério, Cabral? Sério. Então, por exemplo, vem que vem. Aqui o ferro está ligado a 2 droxilas, não está? Yes. Então qual é o nox dele, Cabral? Pode acreditar, galera. O nox dele aqui é a mais 2. Ih, doideira! Cabral, aqui o ferro está ligado a 3 droxilas. Então o nox dele é mais 3? Yes. Que é sim em inglês. Cabral, aqui o estanho está ligado a 2 droxilas. Então o nox dele é mais 2, pronto. E aqui o estanho está ligado a 4 droxilas, Cabral. Então é mais 4. E aí como é que vai ficar o nome, Cabral? Já que você está tendo, galera, cátions que podem ter cargas ou nox diferentes, você precisa agora, galera, dizer para mim um nox desse cara. De duas formas no nome. Ou você utiliza algarismo romano, ou você utiliza as terminações i, co, oso. E vamos trabalhar das duas maneiras, porque eu quero geral jogando. Vem que vem. Vamos lá, galera, como é que seria o nome do primeiro? O nome desse primeiro aqui vai ficar assim, Cabral. Hidróxido de ferro. Mas qual ferro, Cabral? É o ferro com nox mais 2. Então você vem aqui em algarismo romano. Hidróxido de ferro 2. Beleza? Mas, Cabral, e se eu quisesse utilizar o outro nome? Se você quisesse utilizar o outro nome, ficaria assim. Então, galera, vou abrir parênteses aqui. Hidróxido. Aí agora você não vai colocar a preposição B. Beleza, galera? Mas vamos lá, galera. O mais 2 é menor que 3, não é real? Então você vai utilizar a terminação oso de medroso. Então fica hidróxido ferroso. Coé, Cabral, tá zoando que é só isso? Não, não, é só isso, joga. Então peraí, Cabral, acho que eu já entendi. Esse aqui não é o ferro mais 3? É. Então como é que fica o nome desse cara aí? Vai, galera. Hidróxido de ferro. Mas qual ferro, galerinha? É o ferro com nox 3. Então eu escrevo, ó. Hidróxido de ferro 3 em algarismo romano. Mas, Cabral, ali ele tá com o maior nox pra ele, Cabral. Por isso que é importante saber essa sua musiquinha, né, Cabral? Sim, beleza? Então se você quiser, você também pode chamá-lo de hidróxido férrico. Beleza? Olha agora a terminação ico de heróico aparecendo pro maior nox. Beleza? Pura, minha rapaze. Cabral, como é que é o nome desse aqui, hein, Cabral? Joga. Cabral, aqui o estanho tá com o nox mais 2. Cabral, então é só fazer a vibe. É só fazer a vibe. Vai lá, galerinha, ó. Hidróxido de SN é o estanho. Beleza? Então, ó, hidróxido de estanho 2. Tranquilidade, galera? Mas, Cabral, é ozo ou o eco? 2 é o menor, né? Então aqui vai ser estanoso. Suave, galera? Então você pode dar o nome desse cara dessa forma, ó. Hidróxido estanoso. Beleza, ó? Estanoso. Joga, minha rapaze. Tranquilidade? Cabral, e aqui, Cabral? Aqui, galera, o estanho tá com o maior nox pra ele, que é o mais 4. Então você pode chamar de hidróxido de estanho 4. Ou ainda hidróxido estânico. Doideira total. Então vamos lá, galera. Como é que é o nome desse aqui? Vou escrever só pra você, ó. Só pra você jogar, só pra você ficar feliz, ó. Hidróxido... Tá curtindo, não tá? Tá feliz, não tá? É isso que eu quero, galera. Eu quero você saindo daqui feliz porque você tá jogando na química. Não tenha medo da química. Deixa que ela tenha medo de você. Vamos lá, galerinha. Mas eu também posso chamar, Cabral, se eu quiser, de hidróxido estânico. Beleza, galerinha? Estânico. Pronto, galerinha. Beleza? Então, galera, você pode ter hidróxido de ouro. Um hidróxido de ouro, três hidróxido auroso, hidróxido áurico. Com chumbo. Que pode ser, galera, se você olhar aqui, ó. Mais dois e quatro, né? Hidróxido de chumbo, dois. Hidróxido de chumbo, quatro. Ou hidróxido plumboso. Hidróxido plúmbico. Beleza, galera? Então, galera, é assim que eu faço pra nomear bases. Curtiram, galera? Se vocês curtiram, mas, ó, clica aqui lá no botão do gostei. Porque isso é importante, como nós já conversamos. O YouTube vai entender, este site vai entender que você curte o meu conteúdo. E então ele vai estar sempre mostrando pra você. Já é, galerinha? E se você é novo por aqui, não se esqueça. Se inscreva no canal, mané. Se inscreva. Porque nós vamos fazer o maior canal de ensino de química do Brasil. Que sá do mundo, já é? Tamo junto sempre, ó. Um beijão. Ah, mas peraí, peraí, peraí. Vai lá, galerinha. Dá o print maravilhoso. Não posso esquecer, né? Printa aí, printa aí. Printaram? Tamo junto sempre. O Cabralzinho ama vocês. É nóis, minha rapazinha. Fui, valeu. Ferro, cobalto e níquel podem ser mais dois e três. O cobre com mercúrio, um e dois é com vocês. Valeu, rapaz!